Seguinte mano, o Roblox ele deixou vários itens exclusivos da Xbox One gratuito velho, eu não sei o que aconteceu Nessa quarta-feira o Roblox ele deixou todos os itens exclusivos do Xbox One totalmente gratuito E ainda dá pra você poder pegar, e se vocês quiserem eu posso deixar esses itens exclusivos no link da descrição do vídeo velho Realmente eu não sei o que aconteceu, porque o Roblox deixou tudo isso grátis Provavelmente deve ser um bug, depois eles vão consertar tudo direitinho Mas eu não sei o que realmente aconteceu Eu tava lá no Twitter, vi um Twitter de um cara falando sobre esses pacotes do Xbox One Que ficou gratuito pra as pessoas, pra todas as pessoas E normalmente esses itens não eram pra ficar gratuitamente pra todas as pessoas E sim somente pra que tenha Xbox One Mas o Roblox, talvez o Roblox teve algum bug Ou o Roblox, né, deixou tudo isso grátis normalmente E se você tiver vendo esse vídeo talvez hoje ou amanhã Dá pra você ainda pegar, porque eu vi agora de manhã E dá pra você pegar ainda esses itens grátis Galera, esses itens são exclusivos, então pega agora Porque se você não pegar agora, você vai estar perdendo esses itens grátis, mano E são itens até que legais, são itens muito legais Que você pode estar consumindo seu avatar Você pode estar pegando a camisa ou a calça, você pode estar alternando Pra você fazer o avatar bem da hora com esses itens exclusivos da Xbox One Beleza? Esses são muito tops, velho, eu recomendo bastante vocês pegarem Porque não é qualquer item Claro, tem algumas coisas aí que não são muito agradáveis Mas dá pra você poder estar pegando todos esses itens pelo seu PC e também pelo seu celular Bom galera, eu vou estar deixando todos os itens aí na descrição do vídeo Então é muito importante você acessar o link da descrição do vídeo, beleza? Porque aí você vai estar conseguindo todos esses itens grátis Ah, e sempre dá uma olhada se ele tirou do ar ou se ele ainda tá lá Porque talvez quando você estiver vendo esse vídeo O Roblox já pode ter tirado ou o Roblox pode ter consertado esse bug Eu não sei Eu não sei se pode ter sido bug Eu não sei se pode ter sido alguma coisa assim do Roblox ter colocado esses itens grátis Mas mano, se você não pegou ainda esses itens grátis Pode pegar agora porque senão você pode estar perdendo, né velho? E esses itens grátis que ficou exclusivo era só pra Xbox One, galera Então não era pra todo mundo, como eu falei antes Então tipo, velho, é só você poder estar pegando aí, beleza? Foi um vídeozinho meio rápido pra poder avisar pra vocês, tá bom? Porque se você estiver pegando agora, galera Talvez esses itens podem ser excluídos ou removidos aqui do Roblox, mano Então eu não sei até quando pode ficar disponível Tá bom, rapaziada? Mas então foi isso e fui! Tchau! 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 Tchau!